Pela bondade do todo, muitas consciências operam invisivelmente e ajudam os homens, mas tudo tem limite e cada um tem a sintonia adequada do que pensa e do que quer da vida. Cada ser é um universo em si mesmo, cheio de pensamentos e sentimentos, que estão declarados em suas próprias energias. E muitas vezes, quando não há o tratamento adequado e a pessoa exuda energias escuras de suas emoções mal resolvidas em seus chakras e em seu corpo espiritual, seres espirituais infelizes, carentes, também doentes, se anexam energeticamente à estrutura psicossomática da pessoa e daí se iniciam processos obsessivos de longo curso, numa simbiose oculta, invisível, nefasta, que a ciência material do homem ainda não acontece. Uma entidade que vem e gruda como um parasita, cara. Ele também não está legal, o corpo astral dele está cheio de pontinhos escuros, ele acopla eles na aura da pessoa e há uma transferência desse pontinho escuro para a aura da pessoa, que também estava estranho, e aí os dois ficam entranhados. É uma coisa de ida e volta. Aí você já não sabe quem vampiriza quem, a entidade, a pessoa, a pessoa, a entidade, porque ambas estão num processo de acoplamento áurico. É essencial que o homem se ligue na prece, sincera ao alto, que trabalhe suas emoções e enfrente os seus medos, que se esclareça e se aprofunde, enfim, que conheça a si mesmo. Muitos pretendem conhecer o universo e o todo e sequer conhecem a si mesmos. Isso causa grande vazio dentro do coração. Muitos mergulham no trabalho, outros mergulham em emoções pesadas, e outros mais entram em vícios e se entorpecem de formas variadas. E a causa é sempre a mesma, o vazio interior ao qual o ser humano se deixa levar. E, no entanto, há tantas coisas a serem descobertas, tantas maravilhas dentro do próprio ser humano. Cada chacra é um portal divino, cheio de luzes e de cores, e as pessoas não os conhecem, porque sequer conhecem a si mesmas. Olhem-se no espelho, olham-se no espelho e veem a aparência do corpo físico, que é apenas um invólucro energético mais denso. Observam-se, arrumam-se, mas se esquecem de arrumar a luz em torno de si mesmas, na aura e em seus chakras. Eu disse, ele está dizendo que as pessoas se olham no espelho, se arrumam, vão para a rua, e se ajeitam. O que ele está querendo dizer? Mas não ajeita a vestimenta de luz, não dá um tapinha nas energias. E aí a pessoa vai dizer, ninguém vai ver, nesse plano ninguém vai ver, no outro plano todo mundo vê. Pode ir. As pessoas não se esquecem das mágoas, nem das ofensas que os outros fizeram para elas, mas se esquecem da própria luz. Volta ali. Otto, as pessoas são danadinhas. Não esquece mágoas, mas esquece de dar uma limpada na própria energia. Não pensa, se esquece da luz, mas não se esquece de picuim e mágoas. Não é assim, Otis? Elevam o pensamento, né? Pode ir. Esquecem-se de elevar o pensamento ao eterno diariamente, na hora em que acordam, agradecer o dia, na hora em que deitam, agradecer a experiência do dia e de se preparar para voos espirituais, além. O ser humano desperdiça os potenciais a que tem direito, possui o potencial do todo em si mesmo. O macrocosmo habita o microcosmo de suas células. O potencial das estrelas reside em cada coração, que contém vastos potenciais embrionários, que precisam ser desenvolvidos. O ser humano não precisa pedir permissão a um poder externo para desenvolver-se. Precisa mergulhar no seu próprio ser interno para descobrir, ou melhor, redescobrir esses potenciais e utilizá-los em sua sese evolutiva. Deixa ali, Otis. Seguinte, Otto, o que ele está dizendo? Muita gente criou crença autolimitante de que teria que pedir permissão aos guias para poder se auto-desenvolver. Bom, ele está criando uma dependência com mentores, esquecendo que ela própria também é um espírito cheio de potencial. Eu não preciso pedir permissão ao meu guia para eu respirar. Não preciso pedir permissão ao meu guia para eu poder almoçar. Eu não preciso pedir permissão ao guia para trabalhar meus chakras, ou para ter uma saída do corpo. Agora, eles podem ajudar no desenvolvimento daquilo, mas o potencial é meu, assim como eles têm o deles. E você tem o seu, eu diz o dele. Então, é muito comum, principalmente para médiuns, ficarem dependentes de mentores. Eu, como médium, nunca fiquei dependente por causa das projeções que eu tinha junto e nunca fiquei perguntando nada a mentores o que eu deveria fazer da minha vida e quais as minhas escolhas e o que eu deveria desenvolver. Eu mesmo, por discernimento, já sei. Eu, como médium, nunca fiquei.